Notícia urgente, o ônibus do Bahia é atingido por uma bomba na Fonte Nova antes da partida contra o Sampaio Correia. Observe as imagens da lateral, a perfuração na lataria e o interior do ônibus. Nesta foto, respingado de muito sangue. O goleiro Danilo Fernandes, que seria o titular, foi para o hospital, atendido por uma ambulância. Está com os olhos machucados e um carro que estava trafegando do lado do ônibus também foi atingido. E dentro dele, uma mulher também foi encaminhada para um hospital, assim como o goleiro do Bahia. O Bahia não entraria em campo, mas mudou de ideia, vai jogar contra o Sampaio Correia e a polícia está investigando este crime. Esta bomba arremessada contra o ônibus do Bahia, na noite desta quinta-feira, caminho da Fonte Nova.